Música O Momento Acrivale entrevistou o Raí, proprietário do Ponto do Açaí e ele fala um pouco mais o que vai estar servindo na 26ª Espovale. Na 26ª Espovale a gente vai estar na praça de alimentação e o nosso cardápio nós só vamos levar os copos para facilitar lá dentro para os nossos clientes mas os nossos acompanhamentos nós vamos estar levando todos. A gente vai estar com mais de 18 acompanhamentos e dois adicionais que são extras. Então a variedade vai continuar da mesma forma. O atendimento aqui no Ponto de Vocês vai continuar o mesmo? Vai ter variação no horário? Como vai ser? Isso, para benefício da 26ª Espovale nós vamos estar atendendo aqui no Ponto somente até as 19 horas da noite. vamos iniciar às 14 horas e vamos atender até as 19 e depois somente na exposição. Raí, é quanto tempo que tem o Ponto do Açaí e qual o cardápio que vocês trabalham? Nós estamos há 11 meses aqui em Juara, nós abrimos no dia 22 de setembro. Nosso cardápio ele contém tigelas, copo, barca, roleta. É um cardápio bem variado. A gente tem mais de 20 acompanhamentos para o cliente estar escolhendo ali a gosto e está preparando o seu pedido daí. Há pouco tempo vocês mudaram de endereço. Qual é o novo endereço de vocês? Isso, nós temos uma semana que nós mudamos aqui para a Avenida Rio Arinos. Nós ficamos localizados em frente ao Shopping Juara, próximo à Viva, aqui bem perto do semáforo. Raí, eu vejo assim que o Açaí está fazendo bastante sucesso. Além de ser refrescante, quais são os outros benefícios? Então, o Açaí como uma fruta, ele tem muitos benefícios. Alguns deles é o aumento de energia, ele reduz a irritação, ele ajuda também na digestão. Ele tem uma variedade imensa de benefícios para a saúde, para a pele, por ser uma fruta. Ele é muito bom. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma